Música Olá internauta da Jovem Pan Online Hoje nós acompanhamos o ensaio do espetáculo Caching que está em cartaz aqui no Sesc Vila Mariana e tem como destaque o ator Caco Siopra Música Essa história é uma história verídica o autor do espetáculo foi chamado por um amigo e falou assim, cara, você tem que vir aqui para um teatro russo, super tradicional para ver o que está acontecendo aqui ele chega nesse teatro que é um teatro das grandes montagens um teatro como seria, sei lá, para a gente, um municipal, sei lá e se depara com uma fila, uma multidão de mulheres enlouquecidas para um teste feito por dois japoneses para um show erótico em Singapura o meu personagem, o Albert, é um tradutor contratado por essa empresa japonesa para ser o intérprete desse japonês para essas mulheres a dificuldade desse espetáculo é que ele não é só uma piada ele faz piada de uma coisa muito triste, na verdade você se apaixona por essas mulheres desesperadas e que no primeiro momento você ri delas e depois você começa a se apaixonar por elas e começa a entender que você está se apaixonando por elas porque você também é aquilo de alguma maneira existe muita proximidade entre o humor russo, inclusive e o humor brasileiro o russo também tem uma grande capacidade de rir de si mesmo tem a capacidade de transformar as tragédias em comédias em tragicomédias então isso tudo é muito cast isso também é o Brasil o que você vê aqui são os fundos de um teatro onde está acontecendo o palco está lá do outro lado e aqui é como se fossem os fundos do teatro os fundos do cinema e no palco do cinema vai acontecer a seleção do casting onde está a cidade inteira candidata qual o seu nome? não, eu quero saber o nome do camarada japonês não, eu quero saber o nome do tachiko em singapura só que tem uma confusão na cidade porque o anúncio que saiu em Cursuque é de que seria um concurso para talentos artísticos vocais e danças aí começa toda a confusão que aparecem pessoas lá que não tem muito a ver com o perfil que o Augusto não está procurando. O meu personagem representa essa faixa de pessoas que se apropriou dos meios de produção e estão fazendo a festa com o que era do Estado, que é um cara que tem grana e vai lá buscar a esposa, e no fim ele acaba sendo o contraponto ao japonês, que é o que veio buscar as mulheres para levar para Singapura, e ele mostra que também pode comprar essas pessoas, de certa forma, como o japonês ia fazer. Então, esse personagem também pode comprar. A essa hora, as meninas de Moscou já estão todas em Paris, despejando paudes de janel pela cabeça. Ai, que inveja! O meu personagem chama-se Tamara Boki. Ela é uma operária que está sem trabalho, o marido também sem trabalho, ela mora com a sogra. E é costume na Rússia as pessoas terem cursos alternativos, cursos rápidos de instrumentos. E o acordeon é um instrumento que eles têm o costume de aprender. Ela aprendeu, pero no múltiplo, e aí ela vai para tocar esse acordeon lá para o japonês, sendo que é um grande equívoco, né? O japonês, tudo que ele quer, é tudo que ela não tem. Paixão Cigar! E entrei na onda do país do Quebana, na 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 E aí